Aí ó, tá com a mão Aí ó, tá com a mão Chega aí Peraí que fofa Meu, aqui eu tô com a mão Ó, olha que tal Ó É Calma, calma, uma cobra Uma cobra, uma cobra, eu vou pegá-la Vou pegar na cabeça Mas meu filho, você tem medo de cobra Você é muito, na boca Quieta, quieta Um, 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 um